Música Ok, muito dano marcado lá Que isso time? Música 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 1ml 2ml 2ml 1ml 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 2ml 2ml 1ml 1ml Não dá, o Thanos tá marcando aqui ó Cap feito o Thanos, boa Tando direito, vai Vai rápido Marquei, marquei Que marca que é essa tela aí? Não, essa tela aqui é a AC É da G, é da G É da G É 10 polegadas Não, esquerda sozinha Bebeu, vem troca, bebeu aqui Bora daí, sai Passa, passa, passa aí, mano Que pinado do caraca, que ódio, cara Tá jugando aqui Foi vocês, vem vocês Derrubou Meu corpo, meu corpo Chegou o Thanos, chegou o Thanos Meu corpo, meu corpo Tá salvando Tá salvando Tá salvando Tá salvando aqui também Tanto botando o meu corpo, tá no meu corpo Tá salvando ali não Tá salvando ali não Tá salvando ali não Não, tô salvando ali não Ele não cair Não cair E aí, Ana O Marcelo direita O Marcelo Tem quanto aí na direita? Só o Marcelo Outro vai passar agora, da casa verde pra outra casa verde Na casa verde do meio, os fagais Marquei um, menos 100 Quebraneiro tem então A gente tem cara nas minhas costas Tô achando minhas costas Eu comeu aqui, velho Marcelo marcando aqui Bebeu Tentando, tentando se cair Tá vindo, tá vindo salvar aqui Vai de boa que você Vai de boa que você Tem gelo, Savinho Puxou, Savinho Puxou, Savinho Vai ser rá O Marcelo comigo, o Marcelo é meu corpo Pegue a Ocean Não, não precisa de gelo não, só salva Vem, vem, vem Não para, não para Mano, não precisa de gelo não Tentando, não tem energia Vem com o Terno Tem uma brava de alívio, zoe Tem uma brava de alívio, leu Tem uma brava de alívio Tem uma brava de alívio 1 tiro, 1 tiro, mas derrubei Marquei o Astorna, marquei o Astorna Ah, bom, mano, é só os 2 fracassados Não tem um aqui 1 tiro, marcado Derrubei, Astorna, boa Tremeu na base Guarda tá aí dentro, guarda tá por dentro, viu? Mano, só tem dois aí, viu? Guarda aqui dentro e tem um na direita marcando E um costa, só tem um aí, velho Puxa esquerda, só tem um esquerda, galera Tá todo mundo separadão, mano Dois esquerda, dois esquerda, pra quem, pra quem Tem um esquerda, mais um esquerda só Marcelo só Ele se tranquilou, ele se tranquilou Eu não sei quem tava com mais medo, se eu assalgo Se eu assalgo Puxa aqui no meio, tem um pra direita Três aqui e um na direita Vou ver o Thanos ruim Vou ver o Thanos ruim Mano, eu vi o Thanos cair Marcelo vai salvar, Marcelo vai salvar Marcelo vai salvar Dêbubolão não, Thanos Seu boteco da Garena Tô jogando agora Esqueci o Robin agora Tomei em meio Três no meio aqui, meu Três no meio aqui, mano Tomei em doce Quase, três no meio aqui, mano Então pôr Só me pôr, só me pôr Só me pôr, só me pôr Só me pôr Tomei em doce Tem que treinar, tem que treinar no pé Boa First Blood Não tira a soga, não tira a soga Marcelo Miado, Marcelo Miado Então o guarda na frente, o Marcelo é meu corpo Caraca velho Ah não É apostado Que voa Ai meu deus Não tem ideia para ser feliz não Ai meu deus O Marcelo é nas minhas costas aqui velho Marcelo é meu corpo, Marcelo é meu corpo Caraca velho Caraca velho Que óleo Luiz, Luiz, vai salvar Luiz Tá na pilar Não pula ainda Tá na pilar, na pilar Na minha frente Boa, boa Avançou Luiz Já tá salvando, tá salvando Tá salvando já é o Vermeido Não salvou o Ruxo Tu Pula ali seu, pula ali seu Ah, trollou muito Vem Wesley Tomei de cima velho, tinha em cima, tinha em cima Tem, tem, o Thanos está comigo Quero quebrar ele logo Ele está lá atrás, atrás O Thanos está embaixo, na caixinha Tomei de cima, vai jogando o Thanos Doei em mim, doei em mim Joga aí, deixa eu jogar a base Da cobertura galera Está um tiro, está um tiro, está um tiro Está um tiro o Guardian Jovei o Astorga, está um tiro, Astorga, está um tiro Pô, eu zoio um tiro mano, o Guardi e Astorga Um tiro zoio, papo reto mesmo, pode ver na live aí Volte no God Puxa a capa, não delete Não é no espaço não? Qual o nome do cara? Eu me chamei aqui Piozinho Rapaz, não envolve os outros, não briga mano, não envolve mano Não, só envolve Tu vai aguentar o B.O. depois mano Esse cara da esquerda Agora chega para a direita Estou falando de ninguém aqui mano Isso não nem fala a minha vida A direita de vocês aí Estão na minha frente Estão aqui não, parece que ele entrou na casa Ele estava aqui Godi Ficava no Guardian ali mano, 160 que entrou no Guardian Marcado Ficava no Guardian Tem um Kantoide Tá um tiro a Soga, tá um tiro a Soga A Soga tá um tiro mano, o Marcelo veio junto Ele cai mano A Soga deu um kit Caramba Caramba Olha pra ele, olha pra ele rápido Já foi A gente joga uns 2x A gente joga não A gente só vai entregar A gente só vai entregar A gente só vai... A gente só vai... Ah, travou o meu jogo A gente também tá nem tirando A gente tava conseguindo comer aqui A gente tava conseguindo comer aqui Vamos abrir aqui nem direitinho Vem do meio, vem do meio Dois no container azul Dois no container azul Ficava na Soga Eu não sei na Serga Temos um tiro, temos um tiro Marcado Marcela Boa Fui finalizar pra ninguém ter chance de salvar mano Não, não, relaxa Eu tava... 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 Tava focado agora Tava... 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 Tava Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma